Eu quero ver alguns nascidos É por isso que eu construí esse pool Eu não lembro agora o nome da pessoa que fez Não é tirando nem nada Mas assim, acaba que eu gosto muito de gravar essa série E é uma série que eu sempre me identifiquei Eu sempre tirei essa série pra conversar mais com vocês Pra gente conversar de assuntos aleatórios Pra eu contar um pouco mais da minha vida Não é um vlog em si Mas é como se fosse isso, entendeu? É onde eu me abro mais É onde a gente se conhece mais Eu tipo, leio, sabe, 100% os comentários Interajo com todos os que, sabe, precisam ali de interação Então eu acho que Eu vou, se tiver na bad E eu tiver que transpassar alguma bad aqui Eu vou pedir desculpas só Mas eu acho que eu não vou evitar, entendeu? Meio que se precisar Ser um pouquinho mais triste aqui essa pegada Vai ser um pouquinho mais triste Mas hoje eu tô bem animado Daqui a pouco eu vou estar discotecando Eu vou discotecar hoje numa festa de K-pop Não é K-pop, mas é pop normal Pop, né, global Só que como envolve K-pop Acaba que o K-pop é tão forte Que a festa parece que só de ter permissão Pra tocar K-pop Vira uma festa de K-pop Mas é uma festa geral ali Onde vai ser uma divisão organizada aí De cada um Só que eu toco uma hora da manhã Então, tipo, eu sou o segundo DJ Teoricamente o DJ principal da noite Mas... Nem sempre Isso depende Se a balada estiver vazia, por exemplo Só o primeiro DJ que manda bem por lá, né Aqui a gente vai com os Pokémons e as Elétricos Tem tudo pra tipo, eu mandar muito bem E uma coisa que eu queria falar pra vocês é Eu já tive banda, eu já tive algumas coisas assim Alguns estudos musicais Já participei de algumas produções aqui e ali E eu sou uma pessoa que gosta muito de música 2018 é um ano que eu decidi que na minha vida Vai ter mais música nele E eu tô fazendo uma coisa que eu tô achando muito legal de fazer E eu queria mostrar pra vocês isso Eu vou colocar no link da descrição desse vídeo É o primeiro link aí na descrição É uma playlist de músicas de 2018 Das minhas escolhas Todo dia eu vou escolher uma música E vou colocar nessa playlist É uma coisa que eu quero inclusive depois fazer um vídeo Aqui no canal Esse rapaz Ele levita, não levita? Eu acho que esse bicho levita, viu? Eu vou dar double kick nele Bom, basicamente todo dia eu coloco uma música A maioria das músicas creio eu que vai ser 2018 Porque eu tô muito antenado Hoje mesmo foi a música lançamento aí Do finado Lil Peep com Marshmallow Que ficou incrível na minha opinião Tá, tipo, maravilhosa a música Escutei, tipo, pra caramba hoje Inclusive hoje eu dormi mal Porque eu não conseguia parar de escutar a música Não tinha sono Eu ficava na vibe A música é um pouco pesada É um pouco da vibe que eu tô passando Reconheço É uma depressão Tipo, pô, o Lil Peep teve overdose Morreu ano passado, né? Ele não suicidou Mas ele tava se acabando, né? Por isso que acabou a vida dele aí e tudo mais Mas é interessante, tipo As músicas em si, cara Tá um pouco meio mesclado ali Não tem um estilo próprio Mas as pessoas que tão escutando acharam legal Então eu vou colocar um nick na descrição Se vocês puderem Sigam essa playlist no Spotify O Spotify é gratuito pra você criar Eu acho que se você não tem ainda É uma boa oportunidade de você criar a sua conta lá Se você quiser entrar no modo premium lá Pra não precisar ter anúncio entre as músicas Poder escolher a música que sai Mas você sempre vai poder escutar A música no randômico Então eu vou colocar o link na descrição Da playlist aí Das escolhas minhas de 2018 Todo dia Nesse momento Hoje é dia 12 A música A playlist tá com 12 músicas Amanhã já vai tá com 13 músicas Então eu sempre mandando também nos snaps Lá nos stories Do meu Instagram Snap não Que eu não tenho Snapchat E eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Sigam essa playlist Coloquem aí nos comentários Que eu acho que vai ser uma coisa bem legal Safadona Dragon Pulse, cara Dragon Pulse eu acho louco, hein? Dragon Pulse especial Cara É melhor que esse Dragon Claw, né? Sem dúvida alguma Tava vendo ali se tinha que tirar alguma coisa Mas não, tira só Oh, a Salasla é um baita Pokémon, hein? Salasla é um Pokémon equilibradíssimo aqui Bem forte Esse rapaz é elétrico E... Metálico? Não lembro agora se ele é metálico, hein? Ele não tem cara de ser metálico, não tem? Vamos com Stone Edge Ele não tem cara de ser metálico, não Caramba, a gente errou o Stone Edge E a gente tomou o Stone Edge Parabéns aí aos envolvidos Vamos de Fire Fang Então que a gente descobre agora Se essa coisa é metálica ou não Não é, não Não é É pedra Pedra elétrica Por isso que deu até It's Not Very Factor Se fosse um Naslock Essa série teria durado quantos episódios? Três? Dois? É meio ousado falar que duraria mais que isso, né? Vamos lá, Hedgehog Você não voa mesmo Tá suave Você não vai ligar nem pra pedra Nem pra grama Um de Leaf Blade Que é o seu Stab E eu acho que é o golpe que você vai ficar mais confiante aí Mandou bem E é Super Effective também Então show Uma pessoa me perguntou Mas eu quero falar pra vocês todos O livro O livro sobre o Ego É o Ego Transformado É um livro minúsculo Você consegue ler ele em uma hora, tá? Chama Ego Transformado do Timoth Keller Que é apelidado de Tim Keller Tá? É do Timoth Keller Olha o tamanho do livro 50 páginas, galera Em uma hora e meia você consegue ler Eu sublinhei o meu livro inteiro Inteiro, inteiro Tá marcado com as frases Cara, pra eu, tipo Nem ler ele de novo Porque eu li ele duas vezes já E eu quero ficar lendo agora só as frases É um livro fantástico Sensacional Tipo, vai Ele vai te agredir Vai te dar umas porradinhas Aí vai fazer você com certeza mudar A forma como você vê a sua vida Eu tenho certeza que é um livro Que vai fazer você Vai te incomodar um pouco Essa história eu perdi por completo Então eu não vou nem fazer Nenhuma tradução Porque realmente Só me perdi aqui com ela Vamos lá Só o fogoizou Você vai me levar pro próximo Recebemos aí A Yellow Petal Show de bola Beleza Me leva lá pro próximo Eater House A Eater House Será que aqui é o final já Do trial Acho que não Bom, se aqui for o final do trial Não rola da gente passar agora O Gusma tá ali, né A gente vai ter que passar nesse centro Pokémon Que tem aqui Vamos curar a galerinha Eu vi vocês falando Que quando eu terminar esse jogo Se vocês querem Eu não entendi direito Se vocês querem XY Se vocês querem Alpha Alpha Saphir Entendeu? Tipo Omega Ruby Alpha Saphir Eu animo sim De fazer outra série Desde que vocês tenham Interesse nela Quem sabe até uma série Talvez de Pokémon TCG Um jogo do Game Boy Color Às vezes a gente joga o 2 O 2 eu nunca joguei Eu acho que eu tenho Umas cartinhas ou outras a mais Umas promos a mais e tal E o modo história É um pouco mais longo É um jogo meio bobo Assim Mas ele é Chega a ser interessante Assim Eu lembro que eu gostava muito Na época, viu Eu cheguei a jogar Bem mais o jogo Do Game Boy Color Do que as próprias cartas reais Ah, é você Olha aí, a galera falando Que eu tô parecendo com o Gusma Galera, eu não tô parecendo Com o Gusma não O Gusma é mais legal Eu não tenho esse colar Eu tenho um colar aqui Colar Não dá certo não Esse colar aqui Esse colar aqui é uma lembrança Viu galera Vocês sempre que vê Essa cordinha aí em mim Aqui ó Passando assim Essa cordinha preta Vocês vão ver que Tô chegando lá Mas eu ainda não cheguei Isso daqui é só pra eu lembrar Que isso aqui é a única coisa Que eu tenho que carregar De todo o meu rolê do passado É a minha coisa É o que eu me forço É a minha lembrança Eu não preciso de uma tatuagem Não preciso de nada Esse colarzinho É a única coisa que eu preciso carregar Desse antigo relacionamento Mais nada Sempre que eu vou olhar pra ele E falar Cara, é só isso Qualquer coisa que você for pensar Mais nada Só suma e esqueça Não era melhor você parar de usar Tio Sam? Provavelmente Vou esperar chegar esse momento Uma hora eu vou parar de usar Mas no momento Eu gosto dele como um lembrete Vamos lá Esse cara Velho Tipo Desde antes Que a gente começou a falar Lá no meu desafio Lá no meu Island Challenge Meu parceiro Cara Tipo Ninguém do Team School Pode Sabe Derrotar o meu gole Só pode O resto do meu time Também Velho Tipo Todo mundo aqui No meu rolê Aqui é tudo muito bem treinado Tudo bem Cara Mas isso não importa agora Então Você tem que conhecer O seu Pokémon Tipo Como seus parceiros E tudo mais Quando você tá fazendo Seus Island Challenge E aí Vocês vão se tornar Excelentes amigos E tudo mais Amigos? Bom Você sabe Todo mundo do Team School Eles realmente amam o Guzman Depois de Mesmo com tudo Não é? É verdade Guzman Então Nega aí O que é negão? Quando eu conheço Pokémons E pessoas Nas jornadas Tipo Que Enriqueceram Tipo Suas vidas Sabe Tipo assim Não é isso? Bom Diz Que é a simplificação De Jesus Em vez de falar Jesus Pra não dar problema Nenhum Jesus Com ninguém Eles só fazem o Diz Que faz a sonorização Cara Você realmente Parece o neto Do velho Hala Bom Quem sabe Talvez crianças Como vocês Possam fazer Os Island Challenge Serem uma coisa Legal de novo Bom Eu não preciso Disse daqui Mais Ganhamos a Grip Claw Que eu não sei O que é As Ultrabits Estão soltas Né ainda Bom Então vamos lá De novo Os Ventos De Alola Estão soprando De novo Pra tipo Uma nova mudança Espera aí Guzman Cara Tipo A gente nem Conversou sobre os Carrunas E tal Bom Eu vou fazer com que Todo mundo saiba Que tipo Você é uma pessoa Muito legal Velho Que tipo Você escolheu Mesmo você Tendo escolhido Tendo feito Os Island Challenge Ou não Você não Fracassou como Capitão Guzman Tipo Não importa O que você Pense Sabe Apenas Tipo Faça aí Seu rolê Cara Esse finalzinho Do jogo aí Tipo Tratando bem O Guzman Que no outro jogo Deixou meio Parado Eu gostei bastante De ninguém abandonar O Guzman Porque o Guzman Mostrou um vilão bom E o Guzman É um vilão Assim Será que ele é o vilão Mesmo É ele ou a Samina Tipo É Fica a dúvida E ele é um dos Vilões que não tem Lendário Todos os vilões Têm lendário Teoricamente O Giovanni Teria um Mewtwo E todos os outros Têm algum lendário Da franquia Ele não Ele tem o Ele só pode dele Ele fica firmão Com a baratinha dele Eu acho muito massa Bom Considere esse Meu último aviso Eu falei pra você Antes Que tipo Quando a gente Finalizasse os nossos Island Challenges A gente ia ter que Ter uma batalha séria Eu e você Vamos logo Fazer essa batalha Raul Meu Deus Cara E agora E agora Eu tenho que ir pra onde Vamos clicar aqui No mapinha Vamos ver se ainda Tem a Mina Bom Parece que tem que Voltar lá Pra Pra Mina Vamos conversar Com ela Vamos De Charizard A gente tem que Mudar de ilho E aqui A gente Voa pra aqui E agora A gente volta lá Pra falar Com a moça Que tem uns cabelinhos Pintados Porque pintou tudo Errado A roupa Pintada Tá tudo errado Onde que vamos Eu não lembro A gíria Que vocês falaram Que tava muito chato Que eu tava repetindo Demais Eu não lembro se é tipo Eu vou Eu vou tentar Parar Tem que prestar Mais atenção A cerola pode ser encontrada Na Eater House Tipo Eu sei que é Cara Eater House Onde é a Eater House Mesmo Eater House Eu não lembro Direito Direito Eu não lembro Cara Nem é aqui Nem é aqui Eater Paradise Nem é aqui Cara Eater House Não era onde A gente tava Não era exatamente Aonde a gente tava Aquela casa Eu acho que é Hein A Eater House Cadê a Eater House A Eater House Onde a gente tava Cara Agora eu tenho que Me situar no mapa A gente tava Nesse rolê Aqui É aqui Que é a Eater House Aqui 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 Cara Eu tô perdido Gente Como assim Velho Onde é esse rolê E eu tô olhando Pro Game Boy Por que que eu tô olhando Pro Game Boy Game Boy Game Boy Tio Sam Chamando Game Boy Aqui o rolê Cara Não é nessa ilha Pony Islands Não é aqui Não é aqui Mele Mele Não faz sentido Ser aqui A Eater House Cara A Eater House A Eater House A Eater House Mesmo coisa Aqui e ali Aqui não é Aqui não é Aqui não é Tá Vamos pro próximo Cara Tem que ser aqui Hein Tio Sam Você tá muito idiota E tá me incomodando Isso Desculpa Calma aí Calma aí Calma aí Cara Eu não sei onde eu tava Velho Onde eu tava Cara Tipo É aquele lugarzinho Ali Tem que entrar naquela casa Lá Velho Onde a gente tava Agora Putz velho Tinha que ter um histórico Aqui hein Pra não me perder tanto Tô com vergonha Agora De não conseguir achar o rolê Calma aí Sem pressão Que eu vou chegar lá Cara Eu acho muito Que apesar de não tá mostrando Que é a E Nesse lugar que eu mandei Eu acho que é a E É porque não tá escrito A Eater House É meio bizarro isso De não tá escrito A Eater House Mas eu acho que é aqui sim Aqui a gente pega Passa É aqui é onde a gente tava Então beleza Show Pelo menos estamos no lugar certo Faltou eu entrar na casinha lá né Era pra eu ter entrado Não entrei na casinha Os pokémons já estão curados né A gente passou ali no centro Pokémons aquela hora Show de bola Então vamos Bora O senhor Guilherme Toscano Chegou aí pra gente ir Daqui a pouco Pros rolês Yeah Toscano que também Platinou o cabelo né Pra lembrar aí Tem essas crianças aí Fazendo essa Essa dança aí Com o senhor rapazinho Cara Aqui tem que ser a Eater House Isso aqui não foi a Eater House Ahn Talvez a Cerola Não tenha que se preocupar Porque ela saiu da Eater House Cara Não tá aqui Tá vendo É lógico que ia ser mais treta Ahn Bom Você tá finalizando O seu desafio das ilhas É isso Garoto Bom Eu suponho que Você tem que pegar aí Você tem que enfrentar a Cerola Achar o lugar onde a Cerola tá Bom Aquele garoto Raul Ele tipo Ele tentou batalhar com a Cerola Tipo No mesmo nível Só que eu não acho que Ela quer ser Incomodada de novo Sabe Então tipo Simplesmente pega isso aqui A Cerola deixou isso aqui Então tem Ai A gente nem tem que lutar Então ganhamos o rolê da Cerola Sem nada Purple Petal Foi fácil essa Agora será que a gente tem que falar com a Mina Bom Agora você tem que falar com a Mina Beleza Depois de todo esse rolê errado Aí agora a gente faz o rolê certo Ai meu Deus Vamos que vamos Cadê o rolê Vamos lá Vamos voar pra Pra aqui Hoje a gente tem o Minestrial Eu acho Sem dúvida alguma Nesse episódio Aqui eu posso andar de Taurus Posso Vamos lá que é mais rápido Eu espero que a moça agora Converse comigo Que aí a moça conversa comigo A gente termina O tutorial aqui Fica tudo bem O trial Não sei se terminou tudo Show Todas as pétalas Aparentemente foram entregues Ela vai colocar no quadro Vai fazer um desenho Vai fazer algum negócio Colocou nas florzinhas dela Bom Vamos lá One Rainbow Flower Cara Ela fez uma flor arco-íris Aí velho Feita das pétalas Que eu peguei de todo mundo Colocou num quadrinho E agora a gente ganhou Esse rolê aí Bonito Tá nos key itens Deve ser importante Bom Onde que tá o meu Totem Pokémon Esse é o último Totem Pokémon Do seu último trial Dos seus últimos Island Challenge Island Challenge Eu espero que você Seja um Totem duro aí Pra você Mas você consiga derrotar Passar E já tá rolando o Totem Se for bom Pelo menos é mais rápido E ele voa É uma Ribbon B Tá bom O que a gente tem contra a Ribbon B Salasli Salasli Vamos de Safadona Safadona é boa Esse jogo é muito bom Eu gosto desse jogo Vai Tipple Que é o nome da minha ego Acontece As referências Vamos lá Como ela tem um golpe metálico Vai servir também A Tipple foi boa aí Contra todos os últimos desafios Eu acho que não vai dar muito dano Porque a Ribbon B Tem cara de ser leve E esse golpe dá dano De acordo com o peso Você viu que não arrancou Nem a metade Ribbon B já chamou Um aliado aí Uma Blissey Essa Blissey A gente vai ter que ignorar Ela aí Porque não tá na hora não Eu bati na Blissey Pelo que eu vi ali Foi meio desesperado Bati errado Rolou um Helping Hand Então A Blissey Que vai tomar os rolês Mesmo da Ribbon B Não tem muito o que fazer Mas vai Pelo menos a gente causou Um dano aí Na Blissey E levamos ela em um golpe Eu não esperava Por isso Tipo o 58 Divonet 56 Hedrick 59 Todo mundo porra Vamos ver o próximo Um Peliper O Peliper é meio ruim Vai fazer chover Tá chovendo dentro da casa Já é uma coisa Que assim Só o Massafume Só o Junish Masuda Pra ensinar isso pra gente Como isso pode ser possível Vamos continuar De Rev Slam Cara Essa Ribbon B Quando ela começar a bater Ela vai matar Todo mundo Vocês estão vendo Que ela está só Estalando Ela está de Estal Estal Subindo todos os stats Pelo menos pelo que eu vi Especial defesa Eu não vi subindo defesa Não A defesa está ok A gente está conseguindo Poder A gente tem que muito Matar esse bicho Estou preocupadíssimo Se não matar Na hora que esse bicho bater Eu tenho certeza Que vai levar a gente Ó o Bug Buzz Vai levar a certeza E rápido Olha aí ó Olha a Tipple Segurando a barra E ele deu Stockpile Então a Tipple Levou o rolê né Levou bem Show Último Totem derrotado E agora Vai que a gente está na sorte Do dia de acertar Esse Tamo não Primeiro a gente Tomou um Scout Aí já era Ahn Elétrico Voador né Pede É Água voador Pede elétrico Vamos lá Thunderboltzinho Vai ser suficiente Ainda atacamos Primeiro Vezes 4 Com certeza Tranquilo Sossegado E aí E aí O Dilon Levou o último Totem Ela está fazendo Movimentos estranhos Bom É uma grande Figura Cultura Sei lá Você e o seu Lichenrock Bom Lichenrock Eu estou falando Lichenrock Porque o Lichenrock É o nosso primeiro Pokémon da linha Dos convívos Você simplesmente Não só derrotou Os capitães Como pegou Todas as pétalas Deles Você tipo Sabe Pode derrotar Todos os Totens Pokémon Tipo Com a Rainbow Flora Que eu fiz E aí Velho Você realmente É muito foda Tio Sam Você é um excelente Treinador Pokémon Então vamos lá A peça que faltava Para você A Feirionzi Agora a gente ganha A pedrinha A última Eu não sei se é a última Eu acho que se pá É a última A gente já pegou Pedrinhas para caramba Eu acho que a gente Está com todas E a gente No fim das contas Jogou o jogo todo Com essa roupa rosa Esse óculos amarelo Bom Ela vai ensinar A dancinha A dancinha fada É meio meiga Tudo bem Bom Você finalizou Todos os triais Então a última coisa Que falta para você É o seu grande trial A Little Rappo Vai ser o seu primeiro Foi o meu primeiro Grande trial Ela Cara É muito louco Lutar contra ela Foi muito excitante Na época Vamos atrás então Da Rappo Que é uma pessoa Que tem um Mudsdale Também Igual a nossa tipo Agora a Rappo Inclusive está aí Hora do grande trial Partiu Sim Está na hora do seu grande trial Eu vou ficar te esperando Lá na Exeggator Island Não era na ilha dos Exeggator Não Mudou também de lugar É outra coisa diferente Do Tração e Tramon Bom Esse é o tempo De você Fazer o seu rolê Todo Show Esse aí Eu não gosto de conversar Com o Haller não Ele Meio sem graça O Haller É muito mais legal Que o Haller Como eu vou Para a ilha Dos Exeggator Os meus bichos Estão curados Ou eles estão mortos Eles estão mortos Eu vou precisar Da Tipo Eu não vou precisar Da Tipo Eu vou sem curar Tipo mesmo Não é aqui Aqui é um restaurante Tem que ir na Meshkarpa A Meshkarpa Que vai para a Exeggator É aqui Não é aqui É embaixo Tem até uma bandeirinha Ali no mapa Se eu tivesse olhado Prestado mais atenção Você já estaria lá Esse cara aí Que tem o Sprite Errado A boca dele Sai do bigode Errozinho aí Da nossa Pokémon Acho que é o É o grande final Aqui no Oscar Para a gente Terminar esse episódio Bora Esses Exeggator Eu acho que se eu Triscar neles Eles lutam Não é o que a gente quer Eu não sei Se ele vai deixar Eu passar aqui Ou se ele me ajuda Eu não lembro Se ele me ajuda a subir Ou se ele tem que lutar comigo Não Ele só me ajudou a subir Valeu Senhor Exeggator Tamo junto Vamos lá Ela não tem Um Alô Exeggator não Isso é invenção Se estiver do lado dela Eu sou a Kahuna Rappo Que acabou de ser Eleita aí Como Kahuna Rappo Como que a menina Falou que já tinha lutado Com ela então Como Kahuna A gente viu aí Nos episódios anteriores Acabar de virar Ser escolhido Pela etapa fim Vamos lá Bom A primeira coisa Do grande trial Do Kahuna Rappo É Você tem que batalhar Com tudo que você tem Vamos lá Batalhar com tudo que eu tenho Cinco pokémons No caso Ela tem quatro Golurk Gostei já Diferente Isso aí é Black and White Cara Isso é psíquico É psíquico Isso é psíquico E não sei mais o que Psicolutador Não é isso Que o Golurk é Vamos de Crash mesmo Que eu acho que vai ser a boa Tomamos um terremoto E morremos Acho que É o fim É o fim Não esperava que esse bicho Ia ter um Earthquake Pô Surpresas Agora eu não lembro Se ele é fantasma Ou se ele é psíquico Mas eu acho que o Dilon Pode bater aí Porque Ele vai conseguir Bater mais rápido O Golurk É o Megazord Ele é lento pra caramba Então a gente pode Bater suave aqui Eu acho Show Levou Foi meio dose ali Lentinho Acho que se tivesse Muito mais ido ali Eu não tinha ido não Muddale Tá tarde pra Muddale Mas a gente é psíquico A gente consegue segurar Um pouquinho aqui Será? O nosso demove Tá o que? Tá pra elétrico? Elétrico não rola Cara Vamos manter o Psyche Metade da vida Vai Dilon Metade Metade é foda Agora vai ficar subindo A defesa aí Toda vez que a gente bater Tomamos o demove Provavelmente vai ser Pra levar Deve ser um super efetivo Tectonic Rage Cara Vai ser animal Isso aí Ou não Cara Esse cavalo Não faria isso nunca É muito absurdo Essas animações Será que a gente foi Explodido Como um pokémon elétrico Tomando um demove Ground Talvez sim Hedric Brilha Bora Ele subiu a defesa Mas eu ainda confio No seu super efetivo Tem que levar Nossa Ele não levou Vai ser canseiro Agora Ele já subiu De novo Inclusive Eu não sei se leva Na próxima Payback é noturno Que absurdo Esse bicho Bate no super efetivo Em todos os nossos bichos Nossa Levou Ainda bem É Hedric Critou Agora Quando não precisava Critar Critou Esse jogo É uma piada Flygon Flygon Dá bom ainda Dá bom Flygon dá bom Na verdade Agora que a Hedric Chegou É pra dar bom Em tudo Hyper Potion É suficiente 120 não é Max Potion Um Restore A gente só tem isso Então tem que ser Max Potion Bora Vamos dar roubadinha Porque eu acho que a gente Não tem outro Pokémon Pra vencer essa luta não Só a Hedric Os outros vão só Tomar pau aqui Um atrás do outro Show Critou E arrancou isso aí Excelente Não tinha como Sambresar e melhor Mantou o Leaf Blade Se não Critar Agora vai arrancar Menos ainda Ótimo Aí paralisou Aí ficou Beleza Show Hedric Andou bem Se tivesse paralisado Eu ia falar que o jogo Tava de brincadeira E a Hedric Curou a paralisia Pelo amor Vocês viram aí Que sensacional Pokémon Refresh Pelo amor Dedicação Saiu da paralisia Sensacional E a Hedric Levou a luta Inteira Gastrodon Acabou o jogo Acabou o jogo Se a gente bater Primeiro Acabou A gente bate Primeiro Que essa lesma Pô É uma lesma Vamos lá Pokémon Show Tá aí Nosso primeiro Pokémon Chegar no 60 Nada mais justo A Hedric Quer aprender Nash Plot Cara Nash Plot É muito ruim Porque putz Ela é toda Caramba Tem um moveset Tem algum moveset Decente De deciduar E pra especial Tipo Qual o sentido De ele aprender Nash Plot Sabe Ele é um Pokémon Todo físico Tipo um Arqueiro O que ele quer Com aumentar Esse pessoal Ataque Bom É isso aí Você teve sucesso No seu Grande Seu final Seu trial final Ganhamos a última Pedrinha Tinha mais pedrinha Então né Aparentemente Pedrinha Mato Temos todas Ou não Talvez ainda falte Uma Esse negocinho Esse símbolo De Alola Ficou bem Monster Hunter Esses adesivinhos Monster Hunter Que tinha esses carimbinhos Na tela Copy Referência A dancinha Do Zenmobi Terra É massa É a melhor Inclusive Bom Acho que estamos liberados O último O último O novo Trial Espera você Lá no monte Lá naquila Tio Sam Você vai poder começar Tipo A subir lá O monte Lá Pelo Tapo Village Você tem que ir no Tapo Village Na ilha de Ula Ula Então beleza Vai ficar para o próximo episódio Vamos terminar aqui Com o nosso Girocóptero É isso aí Gente Muitíssimo obrigado Espero que vocês tenham gostado do episódio Não esqueçam da playlist no Spotify É o primeiro link Da descrição desse vídeo Vou lá tocar Espero que eu faça uma boa descotecagem hoje Espero que vocês estejam gostando Os episódios duplos vão começar em breve Ainda não é episódio duplo Mas eles vão começar em breve Tá bom E a internet aqui Tá muito louca Mas isso aí também vai ser resolvido Acho que não vamos ter mais problemas de upload Nos próximos episódios Beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Valeu demais Brofist dos Brothers pra encerrar Tamo junto Valeu Uh Tchau Tchau Tchau